oi meus amores tudo bom com vocês gente iniciando mais um vídeo aqui no canal aqui no carro mesmo iniciando a maicon estou subidinha aqui do canal mas retornei aqui com tudo hoje é sexta feira estamos aqui em belo horizonte minas gerais porque gente estamos indo para a casa dos meus pais a gente vai visitar ele vai passar o final de semana lá na casa da sogra é uma animada e aí minha irmã também está lá que é a que mora em são paulo naquela que eu gravei vários vídeos com ela quando eu fui em são paulo até que descobri a gravidez tudo né a mãe daquela minha sobrinha também que eu gravei vários vídeos com ela só que infelizmente dessa vez eu não vou gravar mais nossa quase que bati mas quem estava errado ele que veio cortando né a mão estava passando quase hein coitão acho que o homem gelou o coração e eu vi que medo não deu certo nem nada você entrar jesus amado você tem que ficar atento né nossa gente quase que acontece o acidente ali com um motoqueiro mas enfim né eu estava falando com vocês que dessa vez não vou poder gravar minha sobrinha né por ela ser criança e o youtube agora está cheio de regras e está proibindo né gravar vídeos com crianças menores de 13 anos infelizmente ela ama gravar vídeos gente mas eu vou gravar vídeos dela só que eu não vou postar para vocês vou ver se eu tiro fotos posto no instagram então se você não me segue está linkado aí embaixo só me seguir lá tá bom para me acompanhar mais e é isso bora lá acompanhar esses dias com a gente e é isso oi gente oi oi otro dia a galerinha mesmo mas a gabino a aparecer tadinha A Gabi é criança, agora não pode me mostrar Mas eu vou gravar ela Se vocês quiserem ver, vocês vão ver lá no Instagram Né, Nilda? É verdade Essa daqui é minha irmã Que vocês já conhecem, essa aqui é minha outra irmã Vanilza, essa ali é a Vanilda E essa ali é minha mãe É, mamãe Gente, a gente tá aqui no parque Estamos aqui no parque A Gabi tá toda feliz da vida ali Pena que eu não posso gravar ela, né Que agora não pode mostrar nas crianças no YouTube, Nilce É, entendeu? Aí eu vou tirar fotinha com ela, vou postar lá no Instagram Vocês me seguem lá, hein Eu vou gravar aqui, gente, olha isso Ah Ah A galerinha agora que é aqui no Tiro ao Alvo Vamos ver se eles vão ganhar alguma coisa, né? Olha que legal, gente A visão daqui de cima A gente foi no supermercado agora aqui, ó E o parque lá embaixo A Gabi tá chorando, querendo mais, né Gabi? Você já brincou? Vai brincar mais um pouquinho, não vai? Vai Olha lá o parque, uhul No bate-bate Ae Agora sim, hein? Até gravei essa, hein? Até gravei. Mô, até gravei, hein? Aê, amor. Mô, dá um salto. Vai que você consegue. Bom, meus amores, como vocês estão vendo, já estou aqui em casa, né? Eu vim dar algumas explicações pra vocês, né? Do que aconteceu esses dias. Não consigo gravar muitos vídeos aí, né? Desse feriado, desse final de semana que eu passei na casa dos meus pais. Mas o que acontece? Hoje já é terça-feira. Vou ver se consigo postar esse vídeo hoje ainda. E agora já é tarde, gente. Já vai dar acho que umas duas e meia, se eu não me engano. E o que acontece? Eu levei a câmera pra gravar o vídeo pra vocês, né? Desse final de semana. Só que eu esqueci de levar o computador. Porque, assim, quando eu saio e gravo vídeo pra vocês, eu vou passando os vídeos da câmera pro computador pra ir liberando espaço, né? No cartão de memória. E esse cartão de memória... Eu só tenho um cartão de memória da câmera. Então, não dá pra gravar muitas coisas. Por isso que eu sempre tenho que estar tirando os vídeos pra gravar mais. Mas eu acabei esquecendo de levar o notebook. E gravei poucas coisas pra vocês. Nossa, foi muito corrido. Sempre quando eu vou lá é muito corrido. A gente sempre gosta de sair pro centro da cidade, comprar coisas. E, enfim. Mas eu gravei umas coisinhas mais lá do parque. Só que eu acabei gravando bastante a Gabi. E, como eu falei pra vocês aí, o YouTube não está mais aceitando vídeos de crianças menores de 13 anos. E é isso que eu queria esclarecer algumas coisinhas pra vocês também. E por esse motivo, né? Que eu não vou poder mostrar crianças. E, infelizmente, também não vou poder mostrar o meu bebezinho aqui no canal pra vocês. Posso mostrar a minha rotina, minhas coisas. Mas eu não vou poder mostrar o bebê. Porque o YouTube, simplesmente, agora existe essa regra no YouTube que ele não permite mais. E o que mais que eu expliquei pra vocês, gente? Também, como vocês estão vendo aí, eu tô chegando nos meus mil inscritos. Meu tão sonhado mil inscritos. Ai, gente. Faz tanto tempo que eu tô esperando por esse momento. Então, eu queria esclarecer pra vocês outra coisa. Porque, assim, no YouTube, agora, essa outra regra também, a gente só pode fazer live a partir de mil inscritos pelo celular, né? Então, depois dos meus mil inscritos, eu vou poder fazer live ao vivo pra vocês. E eu queria muito que vocês compartilhassem o meu canal, recomendassem pros seus amigos, compartilhassem aí nas suas redes sociais, pra ajudar a chegar logo nos mil inscritos. Que eu pretendo fazer uma live especial aí, de mil inscritos, comemorando. E vocês vão poder interagir ao vivo comigo, gente. Isso é muito legal, né? Eu tô muito feliz. Então, se vocês puderem aí já compartilharem meu canal com seus amigos, tá bom? Suas redes sociais. Vou ficar muito feliz e agradecida. E é isso, gente. E outra coisa que eu também queria falar pra vocês é que esses dias tem sido muito corrido. Eu não consegui gravar muitos vídeos pra vocês. Eu sei que eu estou bem afastadinha aqui do canal. Mas eu quero gravar outros vídeos pra vocês. Mais vídeos com mais frequência. Esse é do desejo. E, assim, eu comprei... Nossa, praticamente tudo do bebê já. Já tá tudo comprado. Muitas coisas eu comprei pela internet. Então, eu queria mostrar pra vocês atualizar. Mostrar, assim, as coisinhas que eu já comprei pro baby. E ainda faltam algumas coisas, né? Principalmente de higiene. Fraldas, lenço, pomadas. Essas coisas ainda eu estou dando uma pesquisada aqui nas farmácias que ainda eu vou comprar. Mas eu vou ver se essa semana eu consigo gravar o vídeo de todas as coisinhas que eu já comprei pra ele. Inclusive, agora que eu fui pra casa dos meus pais, lá na cidade. Lá é bem mais em conta as coisas, né? Que eles moram perto de Belo Horizonte. Lá tem muitas lojas. Então, é tudo mais em conta do que aqui a cidade que eu moro. Aí eu comprei algumas coisinhas lá pra ele também. E eu quero mostrar pra vocês depois também no vídeo que eu gravar, né? Do enxoval dele. Então, é isso, gente. Também tem um vídeo do Diário de Gravidez. Agora, no segundo trimestre. Que eu pretendo gravar pra vocês logo, logo. E é isso, gente. Então, espero que vocês não desistam de mim, tá bom? Me desculpa esses dias que estão sumidinhas aqui do canal. Mas, sério. Eu pretendo de verdade mesmo postar mais vídeos pra vocês. Então, deixem sugestões de vídeos pra mim também. Pra eu fazer. Vídeos que vocês gostam. De rotina, gente. Eu quero muito gravar. Mas, assim. É um pouco complicado. Porque acho que... Será que é muito cansativo vocês ficarem assistindo minha rotina? Todo dia é a mesma coisinha. Principalmente agora que eu fico bastante em casa, né? Igual... Esse final de semana que eu saí. Mas eu não tenho muitas atividades diárias, assim. É mais as coisas de casa mesmo, sabe? Coisas simples. Que eu faço. E as coisinhas que eu tô comprando pro Baby. Aqui na cidade mesmo. Só que o que acontece? Eu não gravei. Porque é muito chato. A gente entra na loja. A loja é pequena, às vezes. Aí tem um, dois vendedores. Fica olhando pra gente aí. Fica sem graça. Não tem como ficar gravando. Eu não consigo. Então, por isso que eu vou mostrar as coisinhas aqui mesmo em casa pra vocês. Mas deixam outras sugestões de vídeos aí que eu posso estar fazendo. Trazendo aqui pra vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo menos um pouquinho do meu passeio. Vocês viram aí, né? Que a gente foi no parque. Foi muito bom esses dias. Tô muito feliz mesmo. E é isso. Deixa o seu like. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Compartilha com seus amigos. Pra me ajudar a chegar em mil inscritos, viu, gente? Então é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho